Hoje é dia de Cola e Gastronomia O Retorno, com uma rosquinha que vira lanche, um bandejão de carne defumada e uma sobremesa servida no barco. É isso aí, hoje tem Cola e Gastronomia Vol. 2 e eu sou o Alan Hipólito, o escolhido para te levar por esses caminhos saborosos de São Paulo. Mas antes de começarmos nosso rolezão, já vai ali e se inscreve no nosso canal para você não perder nossos programas, né? Afinal, toda semana tem coisa nova no canal. Se liga aí. Quem imaginou uma cestinha de pães com uma entrada? Quase acertou. A diferença é que esses pães no formato de rosquinha vêm recheados com salmão defumado, pastrami e cogumelo. Se for para escolher um para provar, vai no de pastrami, que é sucesso na certa e de preferência acompanhado de um smoothie. Escolhi um prato principal que é o bandejão por excelência. Você vai descobrir já porquê. Solta aí. E aí 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 Pera, 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 pera. Antes de você ver o que vai nesse bandejão, você tem que entender que a carne ela é defumada e não assada como a gente faz no churrasco em casa. E isso faz toda a diferença com o relance da suculência da carne. Presta atenção agora. Ficou assustado com a quantidade de carne? Calma. Calma que não é só o bandejão tamanho em giga que rola por lá. Tem os lanches muito massa também, que nem o de choripã. Tem prato com um baião de dois. Outra coisa legal lá é que o serviço é bem informal, o que torna a experiência muito bacana. Vale muito a sua passada. Chegou naquele momento que você deve estar se perguntando, depois de tudo isso, cabe uma sobremesa? Hum, com esse rolê que a gente escolheu aí, nem se você tivesse com a fome de um dia todo, você ia comer ele de boa. Se liga! Toda vez que eu vejo esse rolê, eu lembro da batalha que foi pra comer 10% dessa barcona aí, ó, de alegria. Acabou, né? Claro que não! Aqui tem que tomar um cafezinho pra te animar depois dessa tonelada de comida. E a gente separou uma dica de um café. Você vai entender que esse é o café mais fácil do mundo. Se liga! O café mais fácil do mundo. Café coado mais fácil que esse. É possível? Não, não é possível. E o Colaí Especial Gastronomia Vol. 2 tá chegando ao fim. Mas antes de partir, não se esquece de assinar o nosso canal e deixar nos comentários aquele lugar que você adora comer. De repente, vai que não aparece o nosso próximo programa e você pode sair falando por aí que come lá muito antes do Colaí fazer matéria. Aquele abraço! Tchau! 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 Tchau!